Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Deise e como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês as compras do mês da gente de dezembro, tá? Então assim, eu gravei algumas coisas no mercado que deu, porque além de a gente tá meio corrido, a gente foi com pressa, a gente tinha saído do dentista, o Felipe tava no dentista, a gente de lá foi pra o mercado e também assim, tinha muita gente, aí fica muito barulho, eu fico tentando falar, mas aí a gente diz que o barulho atrapalha e aí eu, quando eu vim em casa eu gravei tudo pra vocês, tá? Eu fiz ontem à noite e aí eu tô com as notinhas aqui, vou mostrar a vocês no final, tá certo? Eu vou explicar a vocês e assim, vou só esclarecer algumas dúvidas, tá? Sobre as nossas compras, porque eu não compro peixe no mercado, já que eu vou no mercado de atacado e vou no outro mercado que é aqui próximo da minha casa, porque aqui onde eu moro é próximo à praia, então a gente compra peixe direto da peixaria, a gente tem uma variedade maior, uma qualidade maior assim, porque a gente compra fresco, a gente não precisa comprar aquele peixe que tá lá no mercado congelado, e aí é por esse motivo, então assim, peixe, aqui a gente consome muito fruto do mar, marisco, camarão, isso a gente compra aqui, entende? Assim, a gente não compra congelado, só pra vocês entenderem por que não tem na feira. E sobre as carnes, por que a gente compra carne aqui no mercado que é próximo à minha casa? Porque no mercado de atacado eles não tem um açougue de carne fresca, como eu posso explicar a vocês, eles só vendem, quem faz comprimento atacado vai entender, eles só vendem aquelas carnes a vácuo, ou frango, ou algum tipo de carne bovina ou suína congelada, e aí a gente prefere comprar aqui perto, por ser uma carne mais comum, mas a carne que a gente usa mesmo, frango não, frango congelado eu só compro no mercado grano atacado, porque sai mais barato, e aí a gente vai fazendo esse balanço, e por que eu não faço um estoque de carne? Meu congelador é pequeno, minha geladeira é pequena, minha geladeira é a primeira ainda, desde que a gente casou, a gente ainda não trocou, então assim, o meu congelador, ele é frost free, depois eu vou mostrar a vocês em outro vídeo. E assim, ele agora mesmo, eu posso até depois mostrar, que ele tá assim, tipo, abarrotado, sabe? Lotado, graças a Deus, graças a Deus, mas assim, aí a gente não consegue comprar muita coisa. Aí eu dou prioridade às coisas que estão mais, assim, com valor bom de desconto. Geralmente peito de frango não atacado, eu consigo comprar num valor menor. Aí esse mês a gente comprou batata frita também, que não é todo mês que a gente compra, batata frita é grande o pacote. Como a gente vai receber uns amigos em casa, a gente comprou. Aí assim, até a batata frita sair, quando a batata frita sair, dá uma aliviada. Tem também o peru e o lombo, já agora pra o Natal, aí também já deu mais uma lotada. E aí é por isso que a gente não compra esse tipo de carne não atacada, a gente prefere comprar aqui perto, ou no açougue, ou nesse mercado que eu compro, que ele tem um açougue de carne e flecha, com uma variedade muito grande. E aí a gente sempre faz isso, compra lá as coisas assim, em maior quantidade, né? E na volta a gente já entra nesse outro mercado, já compra aqui, tipo, presunto, queijo. A gente vai sempre mudando. Agora a gente não comprou presunto nem comprou mortadela, nada disso. A gente comprou só queijo e também a gente já comprou uns queijos pra fazer uma tábua de queijos no Natal. E aí a gente vai fazendo esse balanço. Aí eu vou soltar pra vocês as compras e vou colocar pra vocês no final os valores, tá certo? Lembrando que, como é que eu faço aqui na minha casa? É o jeito que funciona aqui pra rotina da gente, tá? Talvez não funcione, não funcione aí na sua casa, é o jeito que funciona na minha. E por que eu digo isso? Às vezes a gente assiste alguns vídeos e a gente quer se inspirar e a gente acaba ficando meio sem entender a rotina. Então eu prefiro explicar pra vocês direitinho como é que funciona aqui em casa, pra quem caiu do paraquedas entender como é que funciona as nossas compras do mês. Sobre alguns itens que eu não compro. Por exemplo, esse mês eu não comprei feijão, porque mês passado eu não precisaria comprar feijão. Só que Felipe achou melhor, não, vamos comprar, tá? Com preço bom, vamos comprar. A gente acabou comprando um feijão. Então o um feijão que eu comprei no mês passado ainda tá aqui fechado. E não quer dizer que a gente não coma feijão. Se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram. Eu sempre coloco fotinho do almoço e tal. E vocês podem ver que a gente cortou no feijão sim. Só que em pouca quantidade. Por que? Muitos dias a gente não almoça em casa. E às vezes tem semana do Felipe não almoçar em casa, eu almoço há dois, três dias. Então assim, é feijão pra uma pessoa, pra mim, pra Nicole, uma pessoa e uma criança, pra um, três dias. Então eu faço pouquinho feijão, congelo e é suficiente. E geralmente eu compro, por exemplo, agora eu tenho aqui feijão preto, tem o feijão carioca, né? Que é o marronzinho. Tem o feijão verde na geladeira que eu também comprei. E tem o fava, que é outro tipo de grão. Outro tipo de feijão. Então assim, eu vou variando. Então se eu comprar um quilo de feijão preto e um quilo de feijão carioca, passa bem mais de um mês, tranquilamente. Sem faltar. Então assim, tem coisas que a gente não compra por isso. Mesma coisa, produto e limpeza. Produto e limpeza, a gente tenta pegar promoção pra comprar e já deixar, como não estraga, né? Geralmente tem uma nota de validade bem distante, a gente já compra e já deixa aqui. Esse mês tem alguns produtos de limpeza com preço muito bom, lá no Max, que é onde eu faço compra. Só que como a gente tinha comprado umas coisas a mais, uns queijos, umas coisas pro Natal, aí não deu pra faltar no orçamento. Mas tem alguns produtos que, assim, estavam com preço muito bom. E aí a gente vai fazendo assim, gente, pra balancear, tá? Vou soltar aqui o vídeo das compras e aí no final eu mostro pra vocês o valor. Sobre o que eu falei pra vocês no meu congelador. Essa é a situação dele. Tá vendo? Não tinha como eu colocar muita coisa além disso. Aqui ainda tem frango no de gelo, tinha linguiça também que a gente levou pro churrasco que a gente foi. Aqui tá o peru, o lombo tá aqui embaixo. Aqui a carne suína também, feijão, mandioca, abacata frita, frango, frango. E aí vai carne, várias coisas. E aí ele é um pouco pequeno, entendeu? Assim, serve muito pra gente, mas se fosse maior, a gente conseguiria comprar uma quantidade maior. E aqui estamos nós novamente. Compras do mês de dezembro, aqui estamos nós. Não vou gravar falando muito porque tá bem cheio. Aqui eu tô vendo que tá uma movimentaçãozinha. Aqui tá até mais tranquilo, mas os outros compradores são mais lotados. Temos pra mais um vídeo, né, de compras do mês. Aqui temos fubá. Já preguei ali farinha de trip. Agora vou pegar fubá. Aqui tá bom. Muito bom Meu queridinho, meu queridinho É o Betânia É o Betânia Muito bom Tem uma pessoa fugindo aqui Olha o da Uau Esse aqui eu comprei mês passado Tá na promoção, R$2,19 Tem uma pessoa aqui Me deixa gravar E o grandão tá R$5,05 Esse aqui também é muito bom Mas a região muito do cheiro Tá na promoção, R$5,05 Esses daqui A área dos entamaciantes Que não são concentrados Ah, eu nem olho muito, gente Eu opto mais por comprar o concentrado Agora esse aqui Tá mais caro do que eu costumo comprar Na verdade ele acho que é esse aqui Geralmente eu compro ele por R$5,00 Esse aqui tá até mais tranquilo Esse aqui é o de higiene, né? Peguei esse escala aqui no vó É a manteiga de karité Que a gente ainda não usou Vou levar dele esse mês E aí, bebezinha Temos aqui agora Nas verduras e nas frutas Vamos lá Vou botar aqui agora Não tem nada Obrigado O Felipe já tá me escolhendo Nossos queijos Aqui é água com gás Do seu Felipe Mas essa vai ficar mais barata Mês passado também Foi dessa Vou levar É pra isso Carrinho com criança Da Nifo Vamos embora Já tá escurecendo Agora tá até mais tranquilo Olha o chocolatinho Bora Bora Hora de ir pra casa Agora A carne é cheia Graças a Deus Já tá escurecendo Já chegamos aqui No segundo mercado Estamos pegando As coisas que Não tem lá Aí estamos olhando Agora aqui É a picante Inatemperada Aí a gente compra carne Nesse mercado Aqui que é perto de casa Porque aí É que tem açougue Tem coisa assim A graneta Que lá no outro Não tem Aí vamos levar Um pãozinho de alho Pra fazer uma carninha Na spray E é isso gente Aí aqui tem Toda variação de carne Por isso a gente Deixa pra comprar aqui O valor final Do mercado É atacado Foi R$ 474,91 Sim Um absurdo Um absurdo É A gente vem acompanhando O aumento de preço De tudo Já deixei um vídeo Aqui também no canal Falando pra vocês Um pouco sobre orçamento Sobre como a gente Consegue fazer Esse malabarismo A gente tem que ter Um orçamento Meio que prefixado Pra saber Quanto a gente Pode estar gastando Porque se a gente For gastar livremente Pelo menos aqui Na conta da minha família A gente não tem como Simplesmente Ir no mercado Sem saber Mais ou menos Quanto é que a gente Pode gastar E aqui foi do outro mercado Né? Do mercado menor Aí aqui Deu R$ 75,73 Aí foi R$ 474,91 Mais R$ 75,73 Foi o valor total Das nossas compras De dezembro Lembrando que A gente comprou Algumas coisas Assim Esse mês Eu peguei Na jaca Então eu comprei Coisas que a gente Não costuma comprar Não costuma entrar Na nossa Comprar do mês Batata frita Comprei pizza Comprei Lasanha Que eu tava contada De comer Eu sei que não faz bem Mas de vez em quando Né? Ninguém é de ferro Eu gosto E assim Tem umas que eu acho gostosa Se é um gato Ali brincando Meu amor Sai daí Tão brincando Na minha cadeira Enfim Deixa eu terminar Com vocês Aí comprei Doritos Comprei batata É Batata frita Né? De pacotinho Que a gente não costuma Comprar assim Não costuma entrar No valor Da nossa compra Geralmente a gente compra Por fora Comprar na Americanas Comprar No mercado Assim quando pega Promoção A gente não compra Na feira do mês No total da compra do mês Geralmente a gente compra Depois E aí eu também coloquei Isso Entrou esse valor E assim Entrou o que mais Entrou batata frita Entrou os queijos Do Natal Também Queijo reino Outros queijos A gente comprou Para fazer a tábua E aí tudo isso Querendo ou não Encarece Mas foi isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscrevam Aqui no canal O que mais Que eu tenho que falar É isso Ah e me sigam No Instagram Vou deixar meu Instagram Aqui embaixo E outra coisa Minha gente Eu estou balançando aqui De vez em quando Desculpa aí É porque o celular Está meio assim Não está bem firmezinho não Outra coisa Que eu queria pedir a vocês Se vocês puderem compartilhar Tem aqui embaixo Uma setinha assim Compartilhar Compartilhar o link Desse vídeo Para outras pessoas Poderem estar assistindo Poderem estar vindo aqui Para o canal Eu acho que vai ser bem legal Assim Eu tento trazer Para vocês aqui Coisas que me inspiram Que me ajudam E acho que pode ajudar Outras pessoas Sabem Porque no momento Que a gente está vivendo Qualquer ajuda É bem vinda Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam E assim Não deixem de ficar De ativar as notificações E ficar olhando Porque Quando chegar vídeo novo Vocês já ficam Por dentro Tá certo Então essas foram Nossas comprinhas Do mês de dezembro Nossa facadinha De dezembro Mas é assim mesmo Pelo menos aqui em casa Gente Em dezembro A gente dá uma Uma exageradazinha mesmo E é isso Só para esclarecer Mais algumas coisas Sobre as carnes Quando dá uma boa diminuída No congelador A gente vai e repõe Tá certo Sobre peixe, fruto Mas essas coisas A gente prefere comprar Mais o fresco Agora Filé de merluza Eu sempre compro O pacote congelado Porque eu gosto muito O Felipe já não gosta Aí eu compro congelado Assim que o congelador Dá uma diminuída A gente vai e repõe Verdura também Como a gente tem acesso A feira e a outros lugares Que vendem verdura Com o valor mais barato E eu tô com o seguro celular Como a gente consegue comprar Na feira Aqui próximo da minha casa Tem banca de verdura A gente não compra Muitas coisas no mercado E assim Verdura e fruta Não dá para comprar um estoque Então aí semanalmente Quinzenalmente Assim que vai acabando Ou assim que a gente sai Que vai na rua A gente passa Ah tem promoção da acerola A gente vai comprar acerola Banana Caju Essas coisas A gente sempre compra na feira Porque é sempre mais barato E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá certo Como eu falei para vocês Vou deixar meu Instagram Aqui embaixo Se vocês quiserem ir lá me seguir Agradeço muito a atenção Eu quero vocês Um beijo bem grande E até o próximo vídeo